Música GPS épico São Pedro do Sul Aldeia mística de Drago Bom dia! Bom dia! Tá preparado? Música Música Tá lindo! Música 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 Eu já peguei o primeiro da sorte Música 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 Eu quero saber, cadê a subida? Porque eu estou com frio Música 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 Falaram que esse pãozinho com mel não vai dar para chegar nem ali em cima A gente está com 17 quilômetros e meio E falta bastante ainda Música 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 Lá embaixo vale a pena? Sim, sim Lá em cima está o Little Little Loss Música 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 A broa com mel não deu para 30 quilômetros Música 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 Para que o Rui Paulo tenha razão. Está preparado? Grave! No meio da montanha Para chegar até aqui Tem muito downhill de pedra E a subida Não é muito diferente Mas é espetacular! Perdemos o USB Já passamos o drive lá embaixo USB consertado Não precisa mais ser conexão Wi-Fi E aí E aí E aí Valeu! Acabou! Vem esses que querem copiar a gente Com a nossa câmera É patenteada Estão de poucas palavras Quem é que fala numa subida dessas? Quem é que fala numa subida dessas? E aí E aí E aí E aí E aí